Olá pessoal, mais um vídeo para o canal, o exercício que nós iremos resolver é o 3.20 dentro do assunto de equilíbrio de partícula. E para você que assiste os nossos vídeos, que curte o nosso conteúdo, deixa o convite aí para visitar a nossa playlist lá de reações e apoios também, que é a mais nova playlist do canal. Então, é o conteúdo que a gente irá tratar nesse vídeo. Caso você assista esse vídeo completamente, você estará aprendendo esse conteúdo aí. Fomos anunciados. Determine a tração desenvolvida. Em cada fio utilizado, pode exportar o lúcio de 50kg. Então, tem o lúcio de 50kg, quer saber qual é a tração de cada cabo aqui. Beleza. Então, o nosso primeiro passo é o diagrama de corpo livre, só que a gente irá tratar do nó de inicialmente, porque para resolver, nós iremos ir de nó em nó até relacionarmos todos os estados que estão no nó. Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, assim que você nos incentiva cada vez mais a publicar o nosso vídeo. Deixe também no comentário aí o que você está achando do vídeo, se está precisando de melhorar alguma coisa. Lembrando que o cabo, nós não conseguimos empurrar nada com ele. Então, o cabo só sofre força de tração. Então, vamos começar aqui. 50kg vezes 9,81, nós conseguimos 490,5 N. A força no cabo DC, nós iremos chamar ela de FDC. E a força no cabo DB, nós iremos chamar de FDB. Aqui, nós iremos trabalhar também com os ângulos inversos. Se aqui é 45 graus, aqui será 45 graus. Aqui também é 30 graus, então seu ângulo inverso será de 30 graus. Então, vamos colocar os nossos ângulos lá. E esse exercício, a gente irá aplicar em cada nó um método diferente, para que assim, essas vezes, valha a pena escrever no nosso canal e ver a praticidade de cada método. Porém, é muito importante que a gente aprenda os dois. Então, o nosso primeiro método será o Teorema de Lami. Então, para aplicar no Teorema de Lami, tem um vídeo aí que vai estar na descrição e no card também, falando mais em profundidade sobre esse Teorema, que eu vou dar a noção básica. Então, para isso, nós precisamos saber o ângulo em cada vetor. Aqui era 30 graus, mais 90 graus aqui de baixo, nós temos 120 graus. Aqui é 45 graus, com mais 90 daqui de baixo, 135 graus. A circunferência total tem 360 graus, menos 135, menos 120, resta para nós 105 graus. Então, por que a gente fez isso? Porque o Teorema de Lami consiste na seguinte regrinha, que um vetor sobre o seno do outro vetor é igual ao outro vetor sobre o seno do seu ângulo oposto aqui também. Então, vamos lá aplicar. Então, 490,5 sobre o seno de 105 é igual a FDC sobre o seno de 135, que é igual a FDB sobre o seno de 120. Então, aqui a gente já tem umas relações que nos permitem encontrar o valor de cada vetor que a gente não sabe. Podemos relacionar aqui 490,5 sobre o seno de 105 com FDC sobre o seno de 135. Vamos fazer isso aqui, então, FDC, então, é igual a 490,5, sendo 135, estava aqui, dividindo, passo para cá, multiplicando, sobre o seno de 105. Daí, a gente já encontrou aqui a FDC. Prontinho. Então, vamos para o próximo. Vamos relacionar este com este. Poderíamos relacionar estes dois também, mas aqui já está mais pronto o valor. Então, vamos lá. Então, 490,5, o seno de 120 estava aqui dividindo, ó, vem para cá, multiplicando, sobre o seno de 105. Então, a FDB, resolvendo a continha, é 439,77. Então, está ok, ó. Para este nó aqui, a gente já identificou todas as forças. Vamos passar para o outro nó. Diagrama de corpulídeo do nó B. Então, a gente vai fazer aqui as forças que estão no nosso nó B, estando se preocupado com ele. Então, o que a gente tem? Por exemplo, nós temos o vetor que vai de BA, vamos chamar de FBA. O vetor que vai de BAC, nós iremos chamar de FBC. E temos o vetor aqui, ó, da força BD, que a gente já encontrou no passo anterior. Então, a gente já vai deixar o valor dele aqui, porque senão nunca iríamos resolver. Pois, no plano, nós temos apenas duas equações de equilíbrio. Somatório da força Dx, somatório da força Dx. Então, nós podemos ter apenas duas variáveis para conseguir resolver aqui, então. Então, beleza. Vamos continuar. Aqui é 30 graus, ó. Devido ao nosso desenho aqui, ó. Angus inverso também, 30 graus aqui, 30 graus aqui. E aqui, 45 graus, que já foi dado lá também. Nesse nosso nó, agora nós iremos aplicar o método das equações de equilíbrio. Então, para isso, a gente precisa decompor os vetores. Daí, a vantagem do outro método. Porque, no outro método, nós iremos ter que descobrir apenas os ângulos entre os vetores e aplicar a forma. Então, vamos lá. A componente de FBD é igual a FBD, que é 439,77, vezes o cosseno de 45. A componente em Y é 439,77, vezes o cosseno de 45. A FAB, componente em X, é FAB, vezes o cosseno de 30. A componente em Y é FAB, vezes o cosseno de 30. Então, está aqui, ó. Já temos todas as componentes dos nossos vetores em X e em Y. Então, o nosso terceiro está completo. Podemos aplicar aqui as equações de equilíbrio, então. Então, vamos começar com o somatório da ressurreição em Y. Por que eu comecei em Y? Vai um pouco de maldade. Se a gente trabalhar aqui em Y, nós já conseguimos encontrar o valor de FAB direto. Porque em Y, a gente só tem 1 e cobre. Então, em Y, o que nós temos? FAB vezes o cosseno de 30, positivo, menos 439,77, vezes o cosseno de 45. Não temos mais nada, igual a zero. Podemos mandar isso aqui pro outro lado, lá, ó. Fico positivo, sobre o cosseno de 30. Nossa resposta, FAB é igual a 621,83 N. Terminou aqui. Nós podemos ir pra outra equação, tentando encontrar a outra variável aqui, ó. Então, o somatório da ressurreição em X é igual a zero. Então, nós temos em X aqui, ó. A, F, B, C, que está direto. A, F, B, B, X, que é 439,77, vezes o cosseno de 45. E menos A, F, AB, vezes o cosseno de 30. Nós já achamos A, F, AB aqui, ó. Substituímos o valor do F, AB, vezes o cosseno de 30. Isso é igual a zero. Então, aqui, agora, já fica fácil de resolver, ó. A, F, B, C, é igual. Manda todo mundo pro outro lado da equação, lá, com sinal trocado. Resolve a continha. Nós temos que F, B, C, é igual a 227,54 N. Então, é isso. Muito obrigado por assistir o meu vídeo. Espero que tenham gostado da explicação. Se gostou, compartilhe o vídeo. Dê um joinha aí. Deixe seu comentário aí. Se está gostando do vídeo ou não. Se ajudou ou não. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.